Boa noite, pokémonos e pokémonas! Dois inscritos no canal, mais dois boosters pra gente Além do nosso daily booster de sempre Lembrando que, lembrando não né, avisando amanhã Às 10 horas da manhã vai ter live Mais revelações de pokémon sword and shield Então entra aqui no canal, a gente vai estar fazendo a live Vou estar transmitindo reação, comentários Ao vivo aqui pra vocês 10 da manhã, amanhã não se esqueçam É... O evento do pokémon já começou ontem à noite mesmo No pokémon go Então já tem aí, você tem Autos spawns de pokémons de água, a gente tá tendo vários Vários fósseis E pra quem tá fazendo missão do mil, gente, é perfeito Eu não vi muita Magikarp, então quanto aí Rulingos de Carpa, não sei Mas se você tá precisando aí pegar fósseis Se você tá precisando... É, basicamente isso E se você quiser também procurar aí um horse Shine, tá parecendo bastante horse Lembrando que ele tem Shine agora Tem os últimos momentos mais recentes foram Coffin, Ekans, Zubat Sneasel, tem aí os O Raikou, o Raikou não, o Raikouasa Até... Não sei, acho que o final do mês Tá pra vir o evento do Suicune de Shine Do Shine Weimer O Weimer, pra quem não tem agora, tá spawnando bastante também Kabuto A Manaite eu não vi nenhum ainda Mas Kabuto tá prestando bastante Então, tem bastante coisa a Shine aí Pra quem quiser Shine reúntar no Pokémon Go É só ficar checando tudo Que uma hora você vai ver os brilhos na sua tela Vamos então pras aberturas Eu não vou fazer essa TV das duas câmeras hoje Porque na verdade eu nem tive tempo de limpar a manunça de ontem Aqui Vídeo de ontem que a gente abriu Quatro caixas de booster De Pokémon Sunny Boom A gente tirou uma carta dourada Vou deixar o link do vídeo pra vocês assistirem depois Aqui o código Pra esse, infelizmente, os códigos não funcionam mais Porque a coleção já auto-assionou Então Eu vou só usar eles pra usar pro divisor de cartas Da minha coleção Mas, como sempre, os códigos atuais Vão ficando pra vocês Lembrando que Todo dia a gente abre pelo menos um booster E todo dia o booster fica pra você Minha amiga, meu amigo Pokémon, né? Pokémon E você pode colocar no seu computador Seja online Porque eu não uso os códigos Eu gosto da carta física Quase tava abrindo aqui só pra mim Esper Horygon E já tô esperando chegar Aqui, infelizmente, eu não consegui ainda Bem desolificadas Acho que é isso Mas Eu já encomendei uma caixa Então logo a gente vai tá abrindo eles Não se preocupe Nos Estados Unidos também A gente vai pegar Um booster Uma caixa de booster inteira pra gente Vai ser uma reverse foil Então Que é um Hatchgate Reverse Não sei se a gente tem Depois eu olho Próximo booster Então se você quer ser sempre o primeiro a chegar Pra poder pegar esses códigos aqui pra você E também pra todo tipo de De assunto Sobre o Pokémon Do mundo do Pokémon Se inscreve no canal Aperta aquele sininho ali embaixo Pra todo dia você ser o primeiro a chegar aqui E poder pegar os códigos Ou se eu sou o primeiro a poder vir Dar um alô Deixa seu like Ver o que você achou Dizer o que você achou Do dia do vídeo de hoje Genesect Já tenho um Se eu não me engano é reverse Não eu não tenho Não já tenho sim Já tenho E Eles não vai reverse Mas esse aqui também não tem nada Deu foio demais Então E o VNJ Metallica Pra ir junto com o VNJ7 VNJ7 que é um Pokémon com conceito Um bizarro Que eu gosto muito Infelizmente Não deve ter risco De nada de jogo Eu nunca ouvi ninguém Vem comentando Eu gosto de estar errado também Porque eu não sou tão 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 Tenado assim Do pessoal dos jogos profissionais Isso aí O último código do vídeo pra você Então Vê se a gente pega aquele Charizard Ultra raro Rainbow Rare Muita gente tirou uma carta secreta Vou deixar o link do vídeo Pra vocês verem Eu cortei e deixei só as partes Onde O segundo Que é Geovane Miserio de Geovane Que eu já tenho Devo até já ter Ele Eu só Eu acho que hoje Não foi De muitas vitórias Pra gente Pois bem Galerinha Não se esqueça Amanhã Às 10 horas da manhã Quando a gente tá na live Você vai receber o aviso Se você apertar no sininho Não esquece de apertar o sininho Isso é bem importante Deixe seu like Deixe seu comentário Diz aí o que você tá esperando No Pokémon Sword Shield Eu pessoalmente Eu acho que o jogo Vai estar incrível Eu não tenho nenhuma ressalva Quanto a Pokédex Eu sei que a galera Ficou extremamente chateada Com Ah a gente não vai poder Não vou poder usar o meu Shuckle Na Pokédex Do Sword Shield Filhão Por favor Enfim É só isso que temos para hoje Até amanhã